Música Amigo, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você é do tipo de pessoas que faz muito planos assim pro futuro? É sério, assim que é milimetricamente, tudo anotadinho, tudo ajeitadinho, pensando na sua vida a longo, a médio e a curto prazo, tem tudo esquematizado? Ou de repente, segunda pergunta, você é do tipo que não faz plano pra nada, é daquele que deixa a vida levar e assim as coisas vão acontecendo e vão surgindo. Você pode ser de um jeito ou do outro. Agora uma pergunta que é pros dois estilos. E quando os nossos planos dão errado? Mesmo que você é do tipo que planeja ou que você é do tipo que não planeja nada. E é quando as coisas dão errado. Você sabe lidar com isso? O que nós devemos fazer? É interessante porque independente de ser uma pessoa muito organizada ou não, minimamente a gente precisa fazer algum tipo de plano, certo? E que seja pra hoje ou que seja pra daqui um mês, dois anos, enfim. Mas na nossa vida, na nossa jornada, as coisas dão errado. E a gente não tem respostas. E a gente fica buscando dentro de si, fora de si, ou em algum lugar, alguma circunstância, ou de repente no Google, respostas. As coisas dão errado. Bem, eu tenho algumas coisas pra dizer pra você. Primeiro, eu não tenho todas as respostas. Ninguém tem. Por melhor que seja a pessoa, por melhor que seja o discurso, por mais confortantes que sejam as palavras, a gente não tem todas as respostas. Mas aí vem o ponto da vida do cristão, que é a chave, que é nós podemos confiar num Deus que ele tem todas as respostas e ele as dá quando ele quer. É muito gostoso receber uma resposta de Deus. Ainda que seja negativa, mas o fato de saber que ele está ao nosso lado nos ajuda a ter firmeza, paciência, pra passar pelas coisas. E quando as respostas não vêm? Quando as respostas não vêm, nós precisamos continuar confiando em Deus. Lembra que eu comecei perguntando sobre planos? É um versinho muito famoso de Jeremias 29,11 fala sobre isso. Diz assim, Pois é. Os planos do Senhor são maravilhosos, independente dos nossos. Mas pra isso, nós podemos fazer a nossa parte. Então, ó. Vá. Peça ao Senhor. Busque o Pai. E peça pra que Ele mostre quais são os planos dEle pra sua vida. Eu acredito que são melhores do que os nossos. Quer saber? Faz o teste. Experimenta. Um abraço.